Autoridade de Proteção Civil ou Organização Nações Unidas para Redução do Risco do Desastre Timor-Reste acumula ideias e produz padrão de serviço. Coordenador Nacional Iwen Diarrar, Cirilo de Jesus Lobo Hateten, importância com a consultação que acumula ideias com entidades relevantes de Sira, onde inclui e apadrão de serviço. Na ideia de Sira, se utiliza o Ministério do Transporte na Telecomunicação na Autoridade de Proteção Civil e produz informação baseada em padrão de serviço. Muito com a Autoridade de Proteção Civil, eu sou a UNDRR, a Organização Nações Unidas para Redução do Risco do Desastre. Eu sou a facilita a consultação comunitária, com a S.O.P. inclusiva, que relaciona com o sistema alerta cedo, foca em gênero e inclusão social. A consultação comunitária é uma consultação comunitária, eu sou a de Caracalibur, Grupo Ui Uen, e o município de Aileu, a turna ser uma recomendação, não é uma sugestão, para que os mais sugestões e recomendações, eu sou a de incorporar a S.O.P. em que a desenvolveu. A S.O.P. e o S.O.P. é usado no Ministério Relevante, que é o Ministério do Transporte e Comunicação, que produz informação em relação ao clima, Portador deficiente Fernando Tilman Alves considera consultação importante também acumula a modificação de Sira em IDEA. O governo precisa estabelecer comunicação entre a autoridade nacional no municipal.